Olha aí pessoal, Avenida Barão Souza Leão Essa avenida aqui leva direto ao aeroporto Toda vez eu falo isso nos meus vídeos Pra galera, né, se localizar Tá, ó, lá no finalzinho é o aeroporto E lá, lá no finalzinho é a praia, né Bracinho de Boa Viagem Então esse trechozinho aqui, ó, que eu estou Vamos ver o que a gente encontra por aqui, né Nesse pedaço aqui Então, até ali onde eu andei, nem nada Só pra esse apartamento Aí aqui já começa a padaria Aqui, né Aí daqui pra lá Aí sim a gente vai ver, né Mais comércio por aqui Ah, é aquela avenida mista Tanto de moradia como não, né Comercial Então Aqui, ó É assim o dia todinho, no documentário Então estamos indo em direção a pracinha De Boa Viagem, pra lá, ó Né Bom, gente, o que a gente encontra mais Aqui na minha frente Aqui na minha frente Né Vamos lá Aí Chegando aqui no hotel Mar Hotel Ah, isso aqui é antigo Esse hotel aqui é antigo Antigo, antigo E aí Roberto Carlos Quando esteve aqui Ele ficou hospedado aqui, ó Nesse hotel Barão de Sousa Leão A rua, né Barão de Sousa Leão O hotel aqui, ó Aí Moradias aqui nas frentes Do hotel Mas ali, ó De farmácia e Banco do Brasil Onde meu marido Trabalhou por muitos anos, né Então Vamos E é bem movimentado Essa beleza Ali, ó Farmácia, né Empresaria Isso aqui Ah, eu nunca inscrito Nesse frentes alião Aqui não, viu Aqui é Tem de tudo Consultórios Escritórios Né Já tem funicão E aqui, ó Né É o banco Onde o meu marido Trabalhou Tá Pontes O nome aqui do O empresarial Olha o carro bonito A cor, né A cor do vestido Que eu botei No casamento Do meu filho Foi esse Esse azul maravilhoso Olha aí, ó Aí chegando aqui Quase visito Banco do Brasil Viu Nós temos aqui, ó Um hotel Né Que hotel é esse Hotel Boa Viagem Olha, ó Né O hotel Boa Viagem Tá bonitão, viu Deram um grau, né Como fala Não Ele não era assim, não Então Melhoraram bastante Né Pra ficar atrativo E ó Vamos lá Continuar Aí passou mal Tem um plano de saúde Vai pra o Boa Viagem Medical Center Daqui é um hospital Daqui é um hospital E clínicas, né Então A galera da Covid Era um ponto de referência Nesse hotel Nesse hotel Aqui, ó Nesse hospital Né Ficava aqui Senti o calor Vem refrescar Vem refrescar Aqui, ó No chiquinho Né É um sorvete Que meu marido adora Né Mas nunca mais Tumou Chiquinho Senta ali Eu já vim Já fiquei ali Sentado, né Então Então vamos continuar Pessoal Essa galeria aqui Antiga, ó Muito Antiga, né Pode ver até A estrutura dela O desenho Né Traçado Como é antiga Aqui, ó Tá vendo Vamos lá Continuar aqui Então Chegando aqui Na esquina Da Barão de Sousa Leão Com a Jequitinhonha Aqui, ó Com a Jequitinhonha Né Então O hospital Ele fica aqui, ó Esquina E aqui tem uma Posada Olha aí, ó Posada Diplomática Aqui, ó Né E a posada E ali atrás Tem um flat Isso aqui é um flat Então Uma pousada Diplomática Pessoal Conseguimos atravessar Né Vamos passando por aqui Eu tô achando Esse trecho aqui Escurinho, viu Ó o canal aqui, ó É da ponta aqui Da Barão Vocês vão ligar Tô achando escurinho Cadê as luzes Desse setor Né E aí, pessoal Agora eu tô Indo em direção A pracinha De Boa Viaj Tô voltando pra casa Né Do mercado Aqui Tá Agora o negócio é atravessar Movimento Aqui, ó Né Bem movimentado Tá atravessando Aqui, ó Olha a loucura, pessoal De carro O que é que houve ali Vamos passando Vamos continuando Pessoal Ainda aqui nesse trecho Tem posto, né Tem posto ali, ó De combustível Né Ali, né Aqui nós temos Essa galeria Tem, ó Da boutique Lavanderia Escritório Outras coisas Em cima Em cima desse Desse bichinho aqui Antigo Isso aqui é antigo, né E aí temos No pintado aqui Que eu ainda não tinha visto Né A farmácia aqui, ó Toda clara, né Farmácia Independente Junto da outra ali, ó Da drogazil É uma ao lado da outra Viu Às vezes pode ser Até do mesmo dono Do mesmo grupo É Ah, esse prédio aqui Já faz tempo Que ele Ele está em Reforma, né Antigo Muito antigo E aí, ó As pilastras, né Tudo reformando Pra não correr o risco De cair, viu Então, ó O material de antigamente Era diferente Aí nós temos aqui Boa Viagem Beach Flat Aqui, ó Né Então Esse daqui Que fica Em frente Às duas farmácias, né Vamos continuar aqui Tudo isso Nesse trechinho, né De onde eu comecei Pra cá E pra lá Tem mais coisas, né Mas aquele trechinho Que eu passei ali Que eu iniciei Só tinha casa Aí aqui, ó Casa dos Doces, né Quem gosta Pronto Casa dos Doces Então Atravessar Aproveitar aqui Ok Ó Bem movimentado Pra viagem, né Pra viagem É isso aqui, pessoal Bem movimentado Então Vamos lá Vamos esperar Que a rua A rua aceitou, meu pessoal Se eu for aqui, ó Direto Eu saio Onde eu moro, né E aí tem o parque Dona Lidu Eita Ó Ah, o carro entrou O outro, né E aquele primeiro Já é todo batido Então não é um bom Não é um bom motorista Viu Pessoal Vamos passar aqui Pela pracinha Né Vamos ver o que é que a gente encontra Na pracinha Ah, eu achei bem legal isso aqui, ó A colocação de vizinhos Cadeira Pra turma ficar aqui, né Como é que Pastéis, olha Ah, e os barraquinhos aqui Da feira É o que acha Maravilha Vamos passar por aqui Pra galera que não conhece Hello A galera que não conhece Aqui, ó Né Então Comidas, pessoal Pastéis Espetinhos Né Galera aqui Caldo de cana Caldo de cana Caldo de cana Pastel 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 Aqui Que sabe Tá passando Tá passando Né E a latinha Joga aqui Olha Tá interessante Hoje Não tem Músico, né Então raramente Tá assim Essa barraquinha ali Gosta de fazer Um som Tem um som, né Tapiocas Tem nada Hoje Musical Aqui Bom trabalho Olha 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 Pessoal Alemanha A gente tá aproveitando Muito Tá aproveitando Muito Olha Pessoal Deixa a Alemanha Pra vir Boa viagem Né Um abraço Na Alemanha Olha Minha filha Isso aí Aproveitando Só da cervejinha Tchau Viu ali Olha Olha o maridão Falando com meu marido Ali Então pessoal Olha só Né Então Deixa a Alemanha Pra vir curtir Recife Pra vir curtir Pernambuco Não sei quem foi que falou Acho que foi Zé Que é pernambucano Mas mora em São Paulo Levando Esse Alemão Gosta muito De recife Gosta Viu Toda vez aí Ele manda É inscrito Viu Do meu canal Manda lembrança Né Da família Parece que ele gosta De ficar tudo aqui Maravilha Pessoal Voltando Sem pressa Tão bom Olha Olha a nossa igrejinha Ó 1727 Quando a bichinha Né Foi feita Aqui nesse pedaço Tem foto Sozinha Tem mais nada Em foto Né E aqui ó Novos empreendimentos Que tá saindo Aí enfrenta a pracinha Aqui de Boa Viagem Viu Novos moradores Pessoal Aqui na igreja Ó Não tem missão Não agora Né Mas podemos dar uma olhadinha Aqui ó Né Onde o Padre Fábio Faz as missas Aqui ó Né Aqui Igrejinha Da Boa Viagem Nossa Senhora da Boa Viagem Então A galera vai aqui ó Ornamentar Né Já trouxeram aqui ó As flores Pra colocar Né Então Então Mentira Vamos lá pessoal Foi tudo reformado Né Agora há pouco Tem ali ó A parte de cima O pessoal fica Olha o teto Teto Tudo na madeira Né Linda Linda Aqui o pessoal Fica aqui orando Ó Né Então não tem Ou já teve né Missa Eu não sei Né Eu tô de passagem Eu gostei muito de entrar aqui Na igreja Vamos passando pessoal Já teve missa pessoal Né Então Já teve missa Mas aqui é assim ó Ela fica aberta A gente entra Sai Entra Sai Né E aí Encontra a gente conhecido Aqui ó Vídeo Pessoal Bom Aí A Barão de Souza Lê um cisterio E até ali No final Até na esquina Né E aí Aqui Tem a pracinha Uma feirinha Barraquinhas Quem não quiser comer Só passeio Tem perambular Aqui na feirinha E aí Quer mais um sorvetinho Tem ali ó Tem sorvete Tem aburro Pastéis Enfim Né Então E a pracinha Continua Ornamentada Ali ó Eu acho Já vai ficar Pra o São João Né Tirar Já tá Aqui é É festa O tempo todo E aí O pátio aqui ó Da igreja Que tanto serve De estacionamento Como Pras festas Que tem aqui Né Ah Como dizem As quermesses Então As quermesses Então Ó aqui ó Um barraquinho Né De artesanatos Que a galera Fombe E tá bem iluminada Essa praça Tô gostando Tô andando Sem medo Aqui Né Sem agulha Sem Sem tá com medo Né Ó aqui ó As camisas Galera Ó Tem aquele carnaval Que a gente aqui ó Né A senhorinha agora eu ri ali né Ó a nossa bandeira de Pernambuco viu A galera também ela riu A senhorinha né Comprando artesanato Saiu as coisas ali Passando aqui pessoal Né Vem lá Só aqui ó Comprando Tranquilo aqui Né Artesanato Puxa Fui isso aqui Pensei que era um pombo Tá aqui no chão É um Uma Como ele fala Uma mochila D'artesanato aqui Deixa eu ver aqui Dá uma olhada aqui Olha aqui Vamos olhar aqui Os artesanatos Pessoal Barraquinha aqui de artesanato Olha que linda ó A galinha Né Galho da madrugada Galho da madrugada O de galhã E as galinhas Ali ó Né Olha Nosso galho da madrugada Pra galera que vai levar Né Olha aí pessoal Estou esperando vocês Para o próximo carnaval Então E tem ele com as galinhas Que é? Aqui Ah é pessoal Aqui ó Pra imã Tá bonitinho Tá bonitinho Viu? Bem delicado Então Então Porto de galinha Não tem Ó Pião Enfim pessoal Você tem os artesanatos Né Ó Pião Pião Ó Pião Né Soltei Pião Pião Pessoal Ok Aí Aqui As bonequinhas Aqui ó As cangaceiras Né As cangaceiras Agora vou seguindo Que louco Tchau Tchau Pessoal Deixa naquilo Né Artesanato Nomes Ó Canequinhas Olha aqui ó Boa noite Olha aqui Interessante Ah tão lindas Tão lindas Cuscuz Cuscuz É o melhor É melhor Que muita gente Beleza Viu? Cuscuz é melhor Que muita gente Ó Linda Gostei Viu? Tá quantas canequinhas? Vinte e cinco Vinte e cinco Pessoal Vai com nome Ah vai com nome Ah pessoal Vai com nome Vou mostrar pra vocês Verem assim A ver Gostei Viu? E aí pessoal Que interessante Ó Ah ele bota o nome Gostei Tem até de time Aqui ó Tá vendo? Ó Esse sogro É arretado Ó Gente Esse namorado É arretado Maravilha Tá aprovado Pessoal Gostei Né Muito bom Muito bom Então Vamos lá Vamos prosseguir Vamos prosseguir Vamos amarrar aqui O marido tava esperando Passar por aqui Né Tá passando por aqui Ó Top das galáctias Gostei Gostei Até pra ver aqui Até pra ver aqui A roupa Aqui ó É algodão cru Pessoal Né Aqui ó Algodão cru Nessa Dessa tonalidade Shortezinhos Shortezinhos Aqui ó Né Quais tamanhos Tá quantos shorts Quarenta Quarenta shorts Viu E a calça Assim Né Então De aparato Tchau Tchau Maravilhoso Maravilhoso Pessoal Isso sim Agora Freixo Né Aqui tá sempre assim Olha que lua Maravilhosa Nosso céu Hoje Que maravilha Viu Quero ver Essa bichinha ali Calçada Olha lá Que arrecada Bom Linda pessoal A lua ali ó Em cima da Da Barraquinha Ó Aqui da praia Né Tá Vamos voltando Vamos voltando Aí pessoal Há muito tempo atrás Eu fiz um vídeo Exatamente Nesse trecho aqui Passando Dizendo Aonde morar No Recife Há um vídeo Até hoje É polêmica A galera Que assiste Né Aí cada um Dá uma opinião Mas quando eu fiz o vídeo Eu não tava dizendo Aonde morar Exatamente Foi alguém Que me perguntou Né Aonde deveria morar Aqui No Recife Então eu falei Que tem que fazer Laboratório Né Tem que ver Quer morar na praia Não quer morar na praia Só na norte Só na sul Só no oeste Né E aí Conhecer pra ter certeza Realmente Se é aquilo que quer Ou não Mas até hoje O vídeo É polêmico Morar na praia Morar aqui em Boa Viagem Nesse setor É assim Pegando A setúbal Que é aqui Nessa região Né Pra o lado do choque É completamente diferente Nessa hora Muitas ruas já estão Desertas Né E aqui é assim Que maravilha Eu gosto Não tem os contra Né Tem os prós E os contras Né Não tem marizinha Tem Mas a gente aprende A viver Né Em cada ambiente Né Então Até hoje É polêmica O vídeo Né Muita gente Ah É melhor não ser aonde Vai depender muito Do que a pessoa quer Né Eu quero isso aqui Eu quero ver gente Eu quero ver Movimentos Né Eu quero ver o mar Eu quero sair andando assim Tranquilamente Né Então é isso aí Que eu quero Tem gente que gosta Pra ficar assim Né Porque é o ambiente ideal Pra quem gosta De jogar Os aposentados Né Então Ó Jogando Vendo uma lua ali Maravilhosa Né E aí só vão pra casa Quando Estão com sono mesmo Né E aí Até hoje O vídeo É polêmica E a galera A gente Olha que lindo Que maravilha Que bonito Então No meu apê Eu tô vendo Né Essa beleza da lua Aqui ó Feitando Aqui o nosso céu Né Eu tô aqui Com certeza Pode ser que ela não apareça Amanhã assim Tenha sido Último dia Né E aí Tá sempre mudando Lá O marido tá lá Do outro lado A lua e eu A lua e eu E um barquinho E apareceu Barquinho do pescador Pessoal Viu Então eles vão pescar Passa a noite todinha E aí Voltam de manhã Cedinho Com o peixe Pra vender Né Olha Olha A galera Tá aqui Olha Olha A galera São pindinhos Deus Moram lá É Bora Vamos lá É Bota 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 A gente mora um pouco mais pra trás É Eu moro aqui na Avenida Mim É É É É É Aí É É É É Pra se ver Né É Dá um chau Tchau Dá um chau Tá aqui Pessoal Né Ó E mora todos daqui Ó Que alegre Né Ah Beleza Aí ó Pescando Vamos ver se Eu abrindo A lua fica mais bonita Assim Verde Olha Olha que lindo Pessoal Ó A lua Né Ó Ó O barquinho Pessoal Olha Vai jogar Vai jogar Aqui ó Ó Maravilha Ó Jogando Ó lá Que linda A lua e o barquinho Olha aí A galera aí ó Na ginástica Pessoal Ó Que maravilha Olha aí ó O mar está assim ó É Raio e fogo Agitado Agitado Vou curtinho Vou curtinho Aproveitando E também mostrando Né Pra vocês Aqui o corpo do meu bairro O corpo do que eu faço Né Tchau O canal O canal é exatamente Pra isso Ele é aqui Olha Vamos lá Galera Continuando E aí E aí nos meus vídeos Tem sempre um sonzinho De motoqueiro E um sonzinho De ambulância Não tem como Pessoal Olha Que beleza Porquê Vamos ver Bandeira vermelha Alerta Pra perigo De tubarão Né Águas Turvas Então Galera Que vier pra praia Sabe Vamos continuar Aqui Andando Passando Que maravilha Ó o coqueirinho Cai ou não cai Cai ou não cai Não cai Cai ou não cai Não cai Vamos lá Andando Todo mundo suando Né Ó o ventinho Pessoal Como dizia Joelma de Calypso É A lua me traiu Acreditei Que era Pra valer A lua me traiu Fiquei Sozinha Pensando em você Ahá Ahá Não consigo te esquecer Ahá Ahá Apaixonada Por você Não A lua tá querendo aparecer Mas Mas A lua me tá Obstando A lua A lua me traiu Acreditei Que era Pra valer A lua me traiu Fiquei apaixonada Por você Ahá Ahá Não consigo te esquecer Ahá Ali ó Apaixonada Por você Galipso Tá pessoal Vamos lá Vamos continuar Porque a galera gosta do sol Viu A bicicletinha é mais Sol Solido lá Andando Andando pra Pegar Pó Vamos lá E pessoal Eu passei por aqui A tarde Né Então ainda tava claro E eu falei que A minha volta Seria agora à noite E realmente Né Então já escureceu Tá escurecendo Tá aqui Né Né